O Emanim Demit, quer dizer, é um subalteiro, é um cidadão de segunda categoria. A relação do qual com a sua primeira dama, o que foi essa relação? Foi uma relação de um valor em que ali se explicitou, com toda a radicalidade, uma concepção machista e, ao mesmo tempo, uma concepção de que o privado se mistura com o público numa relação de selvageria que a dimensão individual é tragada por uma concepção selvagem autoritária. Vocês viram o estrago que se está causando numa relação entre homem e mulher na sociedade. Então, eu digo para vocês que a política hoje, ela se dá em dimensões simbólicas muito fortes. Por isso que se o PT, no caso, vamos trazer para essa discussão aqui, não dá conta desse problema dos valores, para você hoje fazer política, você tem que mexer com a cabeça das pessoas, com o valor das pessoas, com a simbologia das pessoas, até com o modo de falar das pessoas, porque a política hoje, via meio de comunicação, ela passa permanentemente valores. Até uma novela, ela passa uma determinada concepção de um. Então, você jamais pode imaginar um dia chegar ao poder simplesmente num golpe de mão. simplesmente num assalto ao Palácio de Ibero, como foi o modelo da Revolução de 1917, que a esquerda sempre trabalhou com aquele modelo. Não. A ideia da Revolução, ela é processual, no sentido de que você tem que construir convencimentos políticos, morais e biológicos para que as pessoas se identifiquem com o processo transformador. até no momento em que há um processo de barbarização da sociedade, tanto no primeiro mundo, como principalmente no terceiro mundo. Então, você tem que misturar, a um só tempo, reformas setoriais, reformas localizadas, com rupturas, que não são coisas que se contrariam. Então, você pode ter um movimento de ruptura, sim. Até porque o conceito de revolução e de ruptura, no meu entendimento, ele está associado hoje a você colocar sujeitos, partidos, indivíduos, multidões em ação. E não apenas o assalto ao poder, com aquela visão de que o poder é uma máquina que você ocupa, que você toma. Mas o poder, muitas vezes, na sociedade moderna hoje, ele é uma ação política que se exerce. Por exemplo, governo norte-americano, Bush. O Bush faz uma ação militar no Golfo Pérsico, mas, ao mesmo tempo, procura, através da mídia, criar um consentimento internacional. E na sociedade norte-americana, para aquela ação no Golfo Pérsico. Quer dizer, você imaginar, por exemplo, nós vamos ganhar uma eleição. Podemos ganhar uma eleição. Mas, para realizar um programa, você tem que ter um grau de enraizamento, de convencimento da sociedade. Principalmente no país como o Brasil, que a população, através da eleição, ela faz uma verdadeira salada. Ela faz um vendaval com o seu voto. Agora vota aqui, outra vota lá. Ela faz esse processo, porque nós não temos tradição democrática na população brasileira. É apenas um segmento parcial. Nós temos apenas embrião em uma sociedade civil. Por isso, que eu acho que uma estratégia de transformação da sociedade, que não englobe reforma, ruptura, reforma e revolução, é uma estratégia impotente. Você faz revolução, um discurso da revolução, como um grande dia, um grande momento. Quem faz esse discurso é como se fossem pregadores e evangélicos de um dia. A revolução é identificada como um ajuste de conta, um aspecto de juízo final. Esse juízo final não vem pelas novas condições da política e você cria uma seita e faz um discurso para si mesmo. Se nós queremos ser um partido que organiza as multidões, nós temos que trabalhar com o futuro no cotidiano, e não com o futuro que um dia você vai chegar lá. A nossa própria ideia, e aí eu entro num terreno que não está aqui em debate, a nossa própria ideia de socialismo, ela não pode ser mais trabalhada no socialismo, eu vou fazer naquele momento que chego lá. A própria ideia de socialismo, ela tem que impregnar, ela tem que informar a luta em cada momento. tanto das relações humanas como das relações políticas. Portanto, essa é a minha visão que eu tenho de como combinar reforma e revolução. Eu não, eu acho que não é ou, e sim ir, exatamente porque no meu entendimento, hoje você tem que combinar e não excluir. Está certo? Porque você tem hoje, inclusive, movimentos subversivos, contestadores, e que, lamentavelmente, por uma visão estreita da esquerda, não é o caso nosso, porque eu acho que a gente sempre tem uma visão aberta nesse sentido aí, foram movimentos extremamente contestadores e a esquerda não tem nenhuma dimensão dele. Vamos pegar dois exemplos. O movimento ecológico, o movimento pacifista. Na Europa. Movimentos extremamente subversivos e contestadores. Mas como é um movimento político e econômico, a esquerda diz, não, não tem nada a ver com isso. Está certo? O movimento feminista, o movimento feminista no mundo, pessoal, ele nasceu à margem da esquerda. Porque a esquerda tinha aquela visão de que o problema é econômico. O que eu resolvo o problema é econômico, eu resolvo tudo. Nem o anarquismo, nem o ateísmo, nem nada. Ele é uma pluralidade de pensamento. E eu acho que isso é fundamental o conceito de partido laico. Porque eu acho que o que une o partido é o programa político. O que une o partido é a visão de sociedade. Você não pode unir o partido pelo pensamento. Todos os partidos que transformaram a teoria em ideologia oficial, aniquilaram com a ideologia. O marxismo virou o marxismo chapa branca, que virou a ideologia oficial do Estado. Ele virou o marxismo chapa branca, morreu. Quer dizer, essa... E os partidos transformaram a doutrina, a doutrina fechada e também aniquilada. E agora eu acho que o PT, que criou o direito, que abriu democraticamente o direito e tendência, eu acho que foi um momento importante, ele tem que agora dar um terceiro passo. Qual é o terceiro passo? É o direito de tendência não pode virar o dever de tendência. Isto é, para você atuar no PT, você tem que necessariamente estar numa ou outra tendência, senão não tem espaço. Segundo, a dinâmica das tendências dá a dinâmica do partido. Isso também não dá. Terceira coisa, o discurso das tendências é o discurso do partido. E o cidadão que não é vinculado é uma tendência, ele não tem espaço. Eu acho que um partido plural tem que ter correntes de opinião, correntes de debate, correntes de manifestação do pensamento amplamente democrático, de todo tipo. É claro, um partido socialista. Eu estou referindo de todo tipo, no campo das várias visões de socialismo, no campo das várias visões de filosofia, de religião, de não religião. e isso deve ser livre dentro do partido, as pessoas têm que se unir. Agora, politicamente, você tem os momentos de disputa no partido e nesse momento devem ter posições que se organizam para defender essa ou aquela postura, essa ou aquela tese. Agora, essa dinâmica das tendências, que cada uma tem uma militância política, que cada tendência tem sua direção, tem sua militância, tem suas reuniões, tem sua dinâmica própria, chega e coloca a sua no partido, eu acho que nós temos que superar essa dinâmica no Congresso. debateu várias vezes, eu queria esclarecer um pouco e saber como se dá, como se dá, você, deputado federal, a questão do parlamento, que estamos a nível federal, quanto os movimentos sociais. Quer dizer, como o parlamentar e o federal sente essa relação, como se dá um voto no momento sindical, social, e se a forma que acontece hoje é suficiente, eu acho que ele é fruto de um momento, de organização, do movimento social, e se ele deveria se dar de forma diferente, se tem reticências muito graves e que o movimento social poderia ter interferência muito maior do que tem no parlamento, ali no federal. Outra coisa é a questão da relação do parlamento ou do parlamentar com o partido. Essa questão do voto do escritório, a questão das candidaturas de turista partidária, que você acha, e a questão do poder do parlamentar enquanto instância, enquanto um representante da sociedade que tem pela própria figura como uma influência muito grande do partido na sociedade, como é que se vê isso, a questão da influência do partido, do poder do parlamentar no partido, se isso é bom, como é que é isso, e essa questão do poder instrumental mesmo do parlamentar, somente a nível de o deputado estadual, o deputado federal não está mais bom, o deputado estadual não tem que ter um instrumento muito grande em termos de estrutura, como é que é isso, quando a gente tem uma relação que eu mantém aqui com o Pavosa, que é uma relação muito mais partidária, que é um mandato que está muito mais vinculado à região, ao partido, isso é tranquilo, mas quando o mandato não é assim, quando o mandato do Amigo de São Paulo, por exemplo, os mandatos não são agregados ao partido, não nasce, não trabalha na parte da reforma, isso é um poder quase paralelo, como é que você vê isso, isso é bom, enfim, tá, tá, tem mais alguém? Mais algumas perguntas? A questão da relação do movimento social com o parlamento, isso, no meu entendimento, hoje, esta relação não é a melhor, por quê? Porque nós não temos uma, o que eu chamei atenção no início, uma tradição democrática de organização da sociedade. Eu acho, pessoal, que o movimento social no Brasil, ele é organizado ainda basicamente com base em interesses corporativos e quando ele se relaciona com o parlamento apenas com interesses corporativos, muitas vezes esses interesses corporativos são muito particularistas e setoriais. Como nós não temos o próprio movimento não tem um grau de consciência política, de formação política, de experiência política capaz de ter uma relação mais politizada com o parlamento, no meu entendimento essa relação é pouco potencializada. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho insistido, por exemplo, uma entidade como a CUT. Uma entidade como a CUT, que é uma instituição, quando eu falo novas instituições, ela é sentido, por exemplo, a CUT é uma nova instituição, é uma instituição da sociedade, autônoma. A CUT deveria ter em Brasília um escritório político de defesa e de acompanhamento da luta parlamentar do ponto de vista dos interesses dos trabalhadores. É uma coisa mais profissional, mais articulada, mais tecnicamente preparada. Porque quando você faz a relação com o parlamento momentaneamente, esporadicamente, essa relação, ela é muitas vezes pouco eficaz. a outra, e aí o que que ocorre, pessoal? Muitas vezes, a relação do movimento com o parlamento, ela é despolitizada por isso, porque a própria disputa parlamentar, e eu digo isso porque a minha experiência no parlamento, ela não se deu a partir de movimentos, ela se deu a partir de ideias, tanto que a minha disputa lá é muito em torno de temas que normalmente não dá ibope no movimento. às vezes até alguns temas até que eu perco de bota o movimento, né? Agora, essa relação, eu acho primeiro que o partido, no caso do Partido dos Trabalhadores, eu acho que um partido como o nosso, deve combinar na sua representação parlamentar vários segmentos da disputa política. Eu acho que é normal, tem que ter representante de movimento feminista, tem que ter representante de movimento sindical, de movimento populista, e tem que ter representante de posições políticas, que não é de movimento. Por exemplo, eu não tenho uma identidade com esse ou aquele movimento, eu defendo os interesses do movimento a partir de uma certa ótica. Eu acho que o ideal é você ter essa disputa. E aí eu entendo que a relação, a relação do parlamentar com o movimento, eu acho que pode se dar nos seguintes níveis. Primeiro, um partido popular como o PT, um partido que tem uma organização social, isso é fundamental, eu acho que as reivindicações do movimento, as reivindicações legitimadas do movimento, que pautam o movimento, devem ser pauta do partido da disputa parlamentar em primeiro lugar. Segundo, quando eu digo ser pauta, não é um parâmetro para o partido atuar. O partido tem aquilo como pauta, no caso dos seus parlamentares, mas ele deve ter uma abrangência maior para que nas reivindicações. Está certo? Terceiro, o próprio partido tem que ter posições em relação a determinadas questões que estabelecem o saudável conflito de uma visão mais universal de um partido com a visão mais particularista. E aí você estabelece o conflito e a disputa democrática com o movimento. Eu entendo que o parlamentar ele não pode, ou o parlamentar socialista, ele não pode exercer o mandato sem levar em conta o movimento. Eu acho que ele tem que levar em conta a organicidade do movimento. Agora, ele não pode se limitar ao movimento, senão ele vira uma correia de transmissão ou um pronto-socorro do movimento. Ele é um sujeito político que leva as reivindicações do movimento a um nível mais global na disputa política. Porque o Papa tem a ideia de que um parlamentar ele recebe não só do movimento, mas ele recebe da cidadania uma delegação política. E ele tem que exercer aquela delegação no sentido amplo. Você não pode nunca combinar uma dada parlamentar de que eu sou representante de tal categoria que existe isso. Porque na eleição você não segue só essa categoria ou tal vota nisso ou vota naquilo. Eu acho que nós deveríamos eu ter uma posição que é, eu acho que é muito polêmica no PT e está em debate na sociedade. Eu acho que nós deveríamos caminhar para o voto distrital nisso. Porque eu acho que isso daria uma contribuição para essa relação mais próxima do cidadão com a delegação. Eu digo distrital nisso porque eu combinaria o representante de regiões quando eu falo regiões minha cidade é regiões que você dividiria o país por regiões e aí você cria o voto majoritário e combinando isso com os candidatos gerais seja por via de lista seja por escolha individual em que você pode exercer você pode combinar perfis diferentes numa mesma bancada e no mesmo parlamento. Está certo? A disputa o risco do voto distrital é na hora de dividir a circunscrição porque tem que ser uma divisão de circunscrição com o mesmo peso eleitoral com o mesmo peso político. Você vai ter circunscrição com 300 mil eleitores e circunscrição com 10 mil. Aí não dá. Você tem que ter o peso igual na circunscrição. A relação do parlamentar com o partido. Eu acho, pessoal, o parlamentar ele exerce um mandato com três variantes. Ele é ao mesmo tempo o parlamentar do partido, um parlamentar da sociedade e é ao mesmo tempo o indivíduo. O parlamentar não é um papel carbônico. O partido reúne, está aqui, aí você simplesmente tira o xerox da resolução. Se o parlamentar se ele é um representante da sociedade, ele é um sujeito que cria a política. Ele cria a ação política. Agora, ele cria a ação política com base em quê? Com base no programa e nas resoluções do partido. Por isso que eu acho que o parlamentar deve ter capacidade e autonomia para criar, exercer o mandato no âmbito daquilo que ele foi eleito. Com base no programa e nas propostas do partido. Não é se contrapondo o programa e as propostas do partido. Ele não é uma mera correia de transmissão do partido. Ele se baseia no programa do partido nas resoluções.